e aí galera tudo bem então 40 dias depois de vender o vtr tudo ver terra de novo é parece um negócio muito bom negócio muito bom e cara eu estava doido para voltar para o vtr porque o palio não estava me atendendo entendeu é um carro completamente diferente muito básico apesar de ele tinha ser bem completinho mas assim o nível de conforto básico é muito ruim de interno eu falei não sei eu tenho que dar um jeito e por sorte apareceu um colega um colega já lá do do vtr clube e ele é até que da minha cidade o cara ele viaja muito viaja muito ele está trabalhando com a empresa como vendedor que ainda viajando muito começou eu tenho uns dois três meses ele me procurou foi tiago eu tô querendo um carro igual o seu e igual se parece um carro barato que a manutenção seja barato mas que tenha motor que tem um bom motor para mim viajar é muito bom que que no caso seja completo tem um ar-condicionado um airbag uma bs então seu carro e me atende perfeitamente é vão fazer negócio e tal que você acha quando você me volta e tal eu falei olha quem quem viu o vídeo lá sabe que eu precisei vender o vtr para mexer na minha casa eu falei com o cara foi infelizmente não tem como não posso voltar nada aí por fim é a gente passou uns 20 dias nem ele me procurou forte algum fazer o seguinte então eu tô ocupar pau no no palio no vtr no meu vtr aí eu olhei o carro dele gostei o cara todo original vou mostrar aqui pra vocês então assim no final eu troquei pau a pau o palio no vtr é mas eu toquei o palio com aro 15 se vocês viram o vídeo lá no vídeo anterior mostrando palio em detalhes o aro 17 eu tirei dele para vender porque a nossa negociação estava dando certo então peguei esse aro 17 falei com ele olha vão fazer negócio mas eu vou ficar com aro 17 porque porque eu vtr de aro 15 para mim mata o carro aro 15 é terrível nesse carro não combine nada então fica parecendo que a roda é aro 13 porque o carro tem a caixa de roda grande o carro é grande e aquela rodinha pequenininha entendeu não dá certo e eu não teria o dinheiro para comprar rodas agora então é foi foi feito assim trocamos pau a pau além disso eu fiquei com aro 17 já coloquei para vender vendi ontem essas rodas com o dinheiro das rodas eu comprei ontem mesmo as rodas do ds4 o ar 18 é um pouquinho mais caro do 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 que o valor que eu vendi mas foi pouca coisa comprei um amigo nosso lá de 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 campinas vai receber essas rodas pra mim depois eu vou dar um jeito de trazer elas pra cá tá com pneu já as rodas bonita eu vou ver se eu coloco uma foto aí pra vocês verem se der certo o vtr vai ficar top o arofólio também já comprei ontem achei na internet aí por 250 reais já pintado então o rd 45 comprei comprei também esses dias então eu já sabia que estava dando o negócio estava certo dando certo então já comecei a pesquisar os preços entendeu então rd 45 achei por 199 200 reais então da brassei porque tipo assim eu falei se der errado é eu posso vender por esse preço tranquilo posso até ganhar dinheiro que um rd 45 vale pelo mesmo 300 reais rd 45 novinho zero pra mim instalar aqui e agora aproveitando já tô até que no ferro velho aqui da minha cidade pra conseguir as peças para instalação do rd 45 se você conhece meu canal você já viu o tutorial porque o carro que original ele não tem usb não tem pendrive não tem nada então já vou correr atrás além disso eu vou trocar algumas outras pecinhas gol negócio de acabamento que tá arranhado ou ver se eu acho um palas ali com esse acabamento bonito é o volante aqui se você ver o carro em si tá muito bem cuidado mas tem uns detalhes que tá precisando cuidado aqui ó tá desgastado mas eu vou aproveitar ver se eu acho esse comando todo aquele que já tem o botão batom do já tem de telefone de fazer chamada vou ver se eu acho eu já acho a tela aqui também pra combinar com a fazer a leitura lá do bluetooth e tal outros detalhes deixa eu ver que mais olha a eu vi que tá errado esse carta sem a capa da bateria eu vi é que a bateria que também está errado a ver se consigo fazer uma uma troca que tá com a bateria de 75 ampere e bateria para os carros que 60 além disso os polos delas estão invertido eu vou mostrar pra vocês entenderem mas não mais o carro é banco de tecido o banco tá muito bom entendeu o carro tá muito conservado trocou o kit mirage há pouco tempo então já tô com o carro desde ontem tô curtindo o carro é outro nível entendeu minha esposa entrou aqui falou não realmente não dá pra acostumar com esses carrinhos básicos e gol celta palio quem tem um carro do nível do c4 outros carros bons que a gente tem aí no nessa categoria e cai num golzinho num palio nossa muito diferente muito ruído interno muito básico entendeu não dá para comparar aí tá o carro gente é o carro com o farol direcional que eu queria entendeu tá com aro 15 o farol direcional é show de bola só quem tem sabe mesmo para brisa original é aquele meio azulado roxo né então carta muito bom muito bem conservado tá todo com o farol direcional mesmo eu mandei lavar agora pouco é por isso tá com os tapetes esses por isso que tá com o jornal que o tapete deixei lá o cara lavou o tapete não tá lá secando aí aproveitando estou aqui no maior ferro velho aqui do leste aqui mesmo da minha região aqui auto peças daqui do carro para ver se tem muito carro que deve ter uns 800 carros aqui o lado de lá é caminhão ônibus então vou ver se consigo achar essas peças a manopla também eu quero ver se eu acho é muito difícil achar aquela manopla do vts mas vamos ver se nós vamos ver lá vou abrir o capô aqui vou mostrar o carro o motor tá sujo né eu já marquei para a semana que vem um polimento no carro todo polimento top a higienização interna limpeza dos bancos lavagem por baixo do carro todo e lavagem completa do motor essa parte aqui que tá errada que aqui tem uma muito barulho porque aqui é br passa carro toda hora mas vamos lá aqui vai a capa de bateria e os polos da bateria o certo é elas serem do lado de cá negativo e positivo do lado de cá tanto que daqui também esticado está mal preso aqui então vou ver se eu toco essa bateria que ela de 75 aqui a 75 vou ver se eu consigo trocar por uma de 60 e vou ver se eu consigo achar essa capa a capa plástica que aqui fica abertura não fica do lado de cá então com a capa origem mesmo que eu tenha a capa não consigo usar com essa bateria mas não mais as outras peças estão que essa peça aqui que é danada para quebrar ali o meu outro mesmo era quebrado tá aqui no lugar é tem as borrachinha que o meu também nem tinha mais e aqui tá caindo eu vou fazer o novo é normal eu vou fazer o tutorial lá que eu já ensinei no canal para colocar no lugar e depois que dá uma higienizada boa lavar o motor por baixo fazer o polimento já vai dar outra cara para o carro lá imagina depois que eu colocar o ar 18 o ar 18 e colocar a as molas um aerofólio fica top e 2007 nunca foi batido farol 2007 o de lá também o joeleta 2007 dezembro 2007 ele é 2007 2008 mas eu tava olhando o manual dele ele foi vendido em agosto de 2009 a gente tem noção do tanto que o carro ficava no estoque né praticamente dois anos no estoque da citroën esperando ser vendido então ele é um carro assim que é 2007 modelo 2008 mas foi vendido em agosto de 2009 então então é isso galera agora eu vou eu vou lá no ferro velho se caso eu comprar alguma coisa achar algumas peças eu coloco as fotos aí no final e do que eu comprei e a gente vai trocando ideia a outra coisa que eu quero trocar isso aqui tá bem feio que a do vtr aqui tentaram colar do lado de lá o que a do c4 a do c4 palas e do c4 hatch não tem isso do vtr ele tem tipo uma borracha aqui ó e essa borracha ó ela sai com muita facilidade depois de um tempo então eu vou ver se eu consigo encontrar pelo menos a do hatch que esteja novinha e encaixar aí então é isso deixa eu ir lá no ferro velho e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto